Deus me disse, eu me vou cantar agora Deus me falou assim, ó Pai, um pouco pra ouvir Eu preciso lhe falar Me empreste sua atenção apenas um minuto Ouça, pegue a minha voz Pois eu vim te responder Vou te revelar mistérios escondidos no oculto Eu conheço a tua prova e os teus problemas Deus me falou assim Sei que estás pensando o que chegou no tempo de parar Pai, um pouco pra você Filho com o teu ar O que passou, passou É tempo de recomeçar Recomeçar no meu Recomeçar na adoração Recomeçar no meu tempo No viver do amor Recomendar no que perdeu Voltar de volta ao que desceu E a glória da última naça Será bem maior E você vai enganar Que nada poderá dar A tua voz Nunca vai totalizar E via entre nós O mundo vai saber que eu e eu Continuo O meu Recomeçar no meu Recomenzar a adoração Recomenzar todo o tempo Todo o tempo Recomenzar o que tem Perguntar de volta o que é esse seu E a glória na casa Será que é o que você vai E você vai ganhar Cada vez na cara A tua voz Será que é o que você vai E a glória na casa O que você vai saber Que eu esteja de novo Eu quero te avisar E muitas almas Eu quero você Seja o amor Se não tem que desconfiancer Te espereira Seja o que você vai entender A escuta E você vai cantar E nada poderá acabar A tua voz Por causa da amizade que há entre nós O mundo vai saber que eu estou contigo Eu quero te usar Tem muitas almas esperando por você Tem muitas almas esperando por você Seja forte, se enfrente E você vai perceber Mas também vai ser chamado de Deus E você vai cantar E você vai cantar E você vai cantar E nada poderá Cada vez na sua voz Por causa da amizade que há entre nós O mundo vai saber que eu estou contigo Eu quero te avisar Eu quero te avisar Eu quero te avisar Tem muitas almas esperando por você Eu quero te avisar Eu quero te avisar